A Secretaria Municipal de Saúde realizou na terça-feira à tarde, nas dependências do Poder Legislativo, a audiência pública, quando apresentou os relatórios de gestão e financeira referente ao segundo trimestre de 2011 ao Conselho Municipal de Saúde. Na audiência estavam presentes, além da equipe da Secretaria, os vereadores Claudemir Zanco, Valmir Tasca, Laurindo César, Nelson Bertani, Vilma Macari, William Machado e Arildo Ilonghi, e o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Assis Anhanha, e representantes dos prestadores de serviços. O déficit de aproximadamente 5 milhões com os prestadores de serviços, os hospitais, foi um dos assuntos debatidos durante a audiência. O secretário Valmir Tioqueta disse que o aumento do detento, ou seja, do repasse de recursos da União, será tema de uma audiência com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nos próximos dias em Brasília. E hoje nós temos um custo alto em saúde e realmente estamos aguardando um pronunciamento do nosso ministro para que está sendo agendado essa semana uma audiência com ele, para nós chegarmos pessoalmente e realmente ver o que o ministério vai decidir perante tudo isso. Nós estamos numa gestão plena, claro, o Pato Branco está gastando bastante também, mas nós estamos gerenciando a gestão plena. Então nós queríamos ver a questão, essa pactuação dessa plena, refazer a plena novamente. Então, enfim, vai ser um assunto politicamente, não eu que vou responder, claro, e nosso prefeito. Então vamos aguardar os acontecimentos, graças a Deus. O representante da Policlínica Pato Branco, Sadal Yamamoto, comentou sobre o atraso de pagamento. Inclusive, sugeriu que o Legislativo também interceda junto ao governo federal, através de correspondência, apoiando a reivindicação. O presidente do Legislativo, Gondemir Zanco, antecipou que manterá contato com o presidente da Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná, da Microrregião de Pato Branco, para que se processe o manifesto de toda a região dos 15 municípios que integram a agenda pactuada da saúde para reivindicar junto ao Ministério da Saúde a ampliação do teto financeiro. Estou em contato com o presidente da Cançop para que haja um manifesto de toda a região, os 15 municípios que fazem parte dessa pactuação da saúde com o município de Pato Branco para reivindicar junto ao Ministério da Saúde, as lideranças federais, os senadores que representam o Estado, para que Pato Branco tenha o teto ampliado. Porque senão essa diferença com as prestadoras de serviços nunca será resolvida. Mesmo que o governo assuma essa dívida de 4 milhões hoje, mas ela vai voltar a acontecer, porque há uma diferença no atendimento. Quando foi criado o sistema, esse teto foi muito baixo pelo trabalho e pela prestação de serviços que o município atende. Então nós nunca vamos atender ou vamos conseguir manter em dia essa situação com as prestadoras de serviços. Então precisamos realmente, além de que o governo assuma essa diferença, ele aumente o teto de algumas especialidades no município para que haja essa manutenção. O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Assis Aenha, confirmou na audiência pública a realização da conferência municipal. O evento está previsto para o dia 6 de agosto, nas dependências da Faculdade de Pato Branco, FADEP. Nós já fizemos todas as pré-conferências dos 20 representantes do Conselho e agora estamos fazendo a sistematização das propostas para que a conferência possa sair o mais interessante possível, junto com essas propostas, discutir para que ela realmente inspire a realidade do município e que os planos aí possam ser traçados em cima das propostas. Existe um mandato fixado? 6 do 8, 6 do 8 na FADEP, todo mundo está convidado para participar e levar as suas reivindicações.